Deus é bom Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre Todos os povos Te exaltarão De geração em geração Te adorarei Aleluia, Aleluia Te adorarei por tudo que és Te adorarei Aleluia, Aleluia Te adorarei por tudo que és Deus é bom Deus é bom Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre Todos os povos, todos os povos Te exaltarão De geração em geração Te adorarei Aleluia, Aleluia Aleluia Te adorarei por tudo que és Te adorarei Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Te adorarei por tudo que és Deus é bom Tão bom, Tão bom, Tão bom, Tão bom Deus é bom Deus é bom, Tão bom, Tão bom, Tão bom, Tão bom, Tão bom Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre Senhor, Tu és bom Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre Senhor, Tu és bom Senhor, Tu és bom Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre Todos os povos, todos os povos Te exaltarão De geração De geração Te adorarei Aleluia, Aleluia Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és Te adorarei Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és Aleluia, 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 te adorarei por tudo que és Tudo que és, tudo que és, tudo que és Deus é bom Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom o tempo todo Deus é bom, Deus é bom o tempo todo Deus é bom, Deus é bom o tempo todo Deus é bom, Deus é bom Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom